Nós vamos falar agora com a repórter Goretti Santos. A Goretti tem uma informação, na verdade ela produziu uma reportagem em torno de um caso que é bastante polêmico. Um policial militar foi condenado pela justiça pelo crime de homicídio e a partir daí passou a cumprir pena, não perdeu a condição de policial militar, mas chegou a assumir um cargo de confiança. A repórter Goretti Santos está ao vivo com a gente e tem os detalhes a respeito desta situação. Boa tarde, Goretti Santos. Boa tarde, Joelson. Boa tarde a todos que acompanham o Jornal do Piauí. Esse caso envolve o capitão Álvaro Lebre Neto. O crime ocorreu em 2003, portanto, há 13 anos. Ele teria começado a cumprir essa pena em 2014, na verdade, depois do julgamento que ocorreu em 2011. O que acontece? Em função da alegação de que o presídio comum, o sistema prisional do Piauí, não possui estrutura que garanta a segurança do policial militar, está sendo mantido em presídio militar. O Ministério Público, em junho deste ano, pediu um parecer, enviou um parecer na justiça, em caráter de urgência, cobrando o cumprimento da pena. E durante esse tempo, o capitão Álvaro cumpria também funções de coordenação, inclusive do COPOM, o Centro de Operações da Polícia Militar. Vamos ter mais detalhes agora na reportagem. O crime ocorreu em 23 de julho de 2003. O capitão Álvaro Lebre Neto tinha a missão de reestabelecer a ordem diante de um conflito em via pública em Avelino Lopes, a quase 800 quilômetros da capital. Um tiro foi efetuado pelo policial militar e o PM foi responsabilizado pelo disparo que atingiu a cabeça de uma pessoa alheia à discussão. Oito anos depois, o réu iria a júri popular no mesmo município. Na época, o promotor de justiça, Romulo Cordão, pediu a condenação do militar por homicídio qualificado. O entendimento era que se tratava de motivo fútil, resultando em perigo comum. Lebre foi condenado a 17 anos e dois meses de reclusão. Mas o direito a apelações adiaria o início do cumprimento da pena para o ano de 2014. Diante da decisão judicial, o diretor da Unidade de Administração Penitenciária da época, Welton Rodrigues Silva, argumentou que não era recomendável o recolhimento do condenado ao sistema penitenciário, em virtude da indisponibilidade de local adequado que garanta a integridade do policial militar. Diante disso, em 2014, o advogado de defesa entrou com pedido de habeas corpus para que o capitão pudesse cumprir a pena em presídio militar, que funciona aqui no Batalhão Tático Aéreo Policial, onde ele é mantido desde então. Chama a atenção o fato do capitão assumir a função de coordenador do Centro de Operações da Polícia Militar. O comandante-geral da PM, Coronel Carlos Augusto, disse que não se pronuncia sobre a situação do militar enquanto o processo estiver tramitando na Justiça. Mas enviou uma nota sobre a exoneração dele do cargo de coordenador do COPOM. A portaria é do dia 24 do mês passado, mas o Ministério Público não reconhece a prisão. No dia 20 de junho deste ano, o promotor, Ari Martins, emitiu parecer ao juiz da comarca daquele município, em caráter de urgência, solicitando a execução penal. O parecer pede que seja oficiado o comandante-geral da Polícia Militar do Piauí para que em até 48 horas dê cumprimento à decisão judicial sob pena de responder por crime de desobediência e por ato de improbidade administrativa e que após a prisão, o cumprimento deve ser comunicado à vara única da comarca de Avelino Lopes. A medida é contestada pelo advogado do policial. Jurandir Porto é enfático em dizer que a transferência do militar para um presídio comum seria condená-lo à morte. O advogado também recorre ao Tribunal de Justiça pela revisão da pena. Ele quer a exumação dos restos mortais da vítima. Jurandir Porto sustenta que o laudo cadavérico aponta indícios que podem mudar o veredito. Não atirou em visando pessoa alguma. Aqueles que avançaram contra ele, ninguém foi atingido. Ele atirou para o chão, deu um disparo para o chão. Não podia atirar para cima com medo de atingir pessoas que estivessem em edifício ao redor da praça. Mas essa pessoa que morreu, que estava distante, em local oblíquo, teria sido atingida. Agora, é preciso saber se foi pelo projétil já deformado ou se não foi atingida pelo projétil disparado por ele. Eu requeri uma justificação judicial, com perícia de toda a ordem, uma exumação do cadáver para demonstrar isso. Recorrer ao tribunal, estou esperando a decisão do tribunal para mandar fazer a justificação. A justificação é as provas novas que a defesa requer antes de pedir a revisão do processo. Bom, aí apareceu, então, a posição do advogado de defesa do policial militar, Álvaro Lebre Neto, doutor Jurandir Porto, acerca dessa visão que ele tem da condenação do militar. Já se faz uma correção, vou falar que o Ministério Público, na verdade, não reconhece essa prisão militar. Na verdade, o que houve foi uma falta de informação para o Ministério Público de que o capitão já estava cumprindo a pena só em presídio militar. A gente conversa agora sobre esse assunto com o promotor Ari Martins, que foi o responsável por esse parecer, que pediu, na verdade, o cumprimento da pena. Ocorreu agora no mês de junho. Faltou ser comunicado à Justiça e via o conhecimento, então, do Ministério Público, esse cumprimento da pena. Doutor Ari, boa tarde. Boa tarde, Gorete. Boa tarde a toda a sociedade do Piauí. Inicialmente, eu gostaria de assinalar que a Polícia Militar é uma instituição parceira do Ministério Público e que tem o respeito da nossa instituição. Mas isso não impede que a gente exerça também uma das atribuições condicionais do Ministério Público, que é o controle externo da atividade policial. Nesse sentido, em junho, quando eu ainda respondia pela comarca de Avelino Lopes, na promotoria de Avelino Lopes, eu me deparei com um processo em que não havia, nesse processo, que é o caso exatamente do policial militar em questão, não havia nesse processo a notícia de que a condenação pelo soberano tribunal do júri havia sido efetivada. A prisão não havia sido efetivada, pelo menos não havia essa comunicação no processo. Diante disso, eu requeri a imediata prisão do condenado e pedi também que isso fosse comunicado à vara única de Avelino Lopes, para que os autos depois pudessem ser remetidos à Teresina e os demais procedimentos seguissem o seu trâmite normal. Na verdade, essa informação veio para a gente através do próprio advogado Jurandir Porto, de que ele estaria cumprindo a pena desde o ano de 2014 em presídio militar. Outro fato chama a atenção é que a questão dele está assumindo uma função pública, um cargo de coordenação. Inclusive, a gente tem imagens aí de uma outra portaria que foi expedida pelo comando da Polícia Militar no início de 2015, em janeiro de 2015, aí, portanto, um documento em que foi dispensado da função de comandante adjunto do gerenciamento de crise do capitão Moisés Márcio de Moura, para que fosse, então, assumida essa função pelo capitão Álvaro Lebre Neto. Atualmente, pelo menos até o mês de julho, as informações que a gente tomou de acordo com a transparência é que ele estava no comando do COPOM. Do ponto de vista legal, pelo Ministério Público, isso é legal? Na verdade, isso pode acontecer? Ele poderia estar assumindo essa função? Essa já é outra situação, Gorete. No entendimento do Ministério Público, não é possível, em estando preso, exercer uma função pública. Até porque a condenação foi em regime inicialmente fechado e, portanto, o regime inicialmente fechado não combina com exercício de função pública. Nesse sentido, pode haver a caracterização de um ato de improbidade administrativa, o que será seguramente apurado pelos promotores da Fazenda Pública aqui em Teresina. O comandante militar já informou a gente que, na verdade, ele foi exonerado do cargo. Essa publicação foi feita agora no dia 24 de agosto. Eu pergunto agora, em relação a esse posicionamento da defesa, em relação ao cumprimento da pena em presídio militar, o Ministério Público pretende, de alguma forma, entrar com uma ação para que ele seja transferido para o sistema prisional ou se mantém da forma como está sendo cumprida essa pena? O policial militar, como agente de segurança que é, tem algumas prerrogativas, dentre elas, ao ser preso, ficar em local separado para que não corra risco. A sua integridade física deve ser preservada pelo Estado. Mas deve ser cumprido no sistema penitenciário comum. Como a defesa alega que o sistema penitenciário comum não oferece condições para isso, parece-me que ele, então, foi conduzido para o quartel. Cabe à defesa fazer essa prova nos autos, porque, caso contrário, seguramente ele tem que retornar ao sistema penitenciário comum. Quero agradecer, então, ao promotor E. Martins pelas informações prestadas ao Jornal do Piauí acerca desse caso. João Elson. Muito obrigado, Gorete, pelas informações. Muito obrigado ao promotor também que acompanha este caso. Obrigado, Gorete Santos. E nós estamos recebendo aqui no Jornal do Piauí o comandante da Polícia Militar, o coronel Carlos Augusto, que vai conversar com a gente sobre este e outros assuntos também. Comandante, muito obrigado pela presença aqui. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde, Joelson. Boa tarde, Alir. Boa tarde. Primeiro, cumprimentar as pessoas que estão nos assistindo. E esclarecer aqui alguns fatos dessa reportagem. Primeiro, nós temos um presídio militar criado por lei. Então, não é ilegal o policial militar, ao ser condenado, cumprir a sua pena no presídio militar. Segundo, quanto à ocupação dele. Desde que ele foi condenado, certo? Enquanto tramitava em julgado, o que houve foi a necessidade de tirar da operacionalidade. O copom não é uma atividade, é um cargo de confiança, como disse a Goretti. Não. Ele é uma função administrativa. Então, o que aconteceu foi ele foi tirado das ruas e colocado numa função administrativa, que é até uma recomendação legal. É uma recomendação legal e pludente por parte de quem tem a responsabilidade de conduzir os trabalhos do dia a dia das nossas ruas. E também é para não comprometer também o oficial, o que diz respeito a alguma possível ação dessa. Ele foi, essa foi uma ocorrência policial discutida juridicamente com a justiça, está em andamento ainda. Eu até me recusei a falar sobre o caso, para todos os meios de comunicação, tendo em vista que está com a palavra justiça. Nós só cumprimos, certo? Como cumprimos o mandato judicial de recolhimento dele à prisão, imediatamente, assim que recebemos. E ele estará lá, ele está à disposição da justiça. Os advogados impetraram os recursos, ele vai passar por um processo ainda administrativo, tendo em vista que a sua condenação foi superior a quatro anos de prisão. E no final do processo do conselho, se for entendido, se ele perder a farda, por exemplo, aí sim, aí ele vai para o presídio comum, porque é assim que está dito na legislação. Enquanto ele estiver à condição ainda de policial militar, ele vai estar no presídio militar. Se ele perder essa condição de policial militar, inclusive na justiça, na esfera judicial, aí ele vai para o... nós não estamos descumprindo a lei em nenhum momento. Nós somos cumpridores da lei, parceiros do Ministério Público, e respeitamos todas as decisões da nossa justiça, porque acreditamos nela. O promotor disse que não tinha sido informado de que ele estava cumprindo a pena. E o que o senhor está dizendo é que, ele estando nesse presídio militar, ele já está cumprindo a pena. Com certeza, lá é um presídio mesmo, não é no Getap, como mostrou a repórter Goretti, não. Lá o presídio militar, ele tem cela, certo? Ele cumpre uma pena mesmo e... Mas fica na mesma região ali, no Getap, Cefap... E vocês estão convidados a conhecer o presídio militar. Lá é um presídio como o outro qualquer, certo? Com guarda, com cela, com grade, certo? Com regras, com regras de visita, nós cumprimos lá fielmente o que manda a legislação, sem abrir mão disso. Nós também, comandante, vivemos aqui, nessa madrugada, um momento complicado, que foi a explosão de um caixa eletrônico na zona leste de Teresina. Lá, onde fica um posto de combustível, os criminosos fizeram o que costumam fazer no interior do Estado. A Eli Lopes acompanhou essa situação, Eli Lopes, e traz para a gente os detalhes agora, Eli? Pois é, Joelson, comandante, foi um assalto na madrugada de hoje a um posto de combustível na Pissarreira, na zona leste de Teresina, uma ação que aconteceu na madrugada envolvendo os frentistas também do posto de combustível, que funciona 24 horas. Vamos acompanhar. O caso aconteceu por volta das três da manhã desta sexta-feira. Os assaltantes renderam os frentistas e efetuaram vários disparos de armas de fogo, como escopetas e pistolas. Um dos disparos atingiu um veículo que passava no local. Pelo menos quatro homens participaram da ação. Com o impacto da explosão, partes do terminal eletrônico do banco foram arremessadas. Na fuga, o bando ainda jogou pregos para furar os pneus da viatura e dificultar a perseguição. Não há informações ainda da quantia em dinheiro roubada e nenhum dos suspeitos foi preso até o momento. Primeiramente, já teve uma viatura que furou o pneu, pois eles jogaram aqueles artefatos de ferro para furar os pneus. E se depararam com a situação, o caixa explodido. As informações é que os frentistas do posto foram rendidos. Os elementos se encontravam ali no número de quatro, se encontravam num fox vermelho, e com arma escopeta e pistolas. Então, assim, o que nós temos basicamente é a questão do veículo, porque as câmeras aqui ainda estão sendo checadas pela Polícia Federal. Qual foi a situação nesse caso, comandante, e pelo modo como eles agiram? Semelhante ao do interior, é possível dizer quem poderia ter feito isso? Na verdade, nós prevenimos todos os tipos de crime no nosso estado, até a hora que ele ocorre. Depois da ocorrência, a gente passa essas investigações para a Polícia Civil, que tem um acompanhamento muito de próximo dessas pessoas. Mas, assim, o fato, Joelson, que esse é o 22º caso de estouro a caixa eletrônica no estado do Piauí este ano, mas bem menos do que o ano passado. Diminuiu. Muito. E, certamente, o estado com o menor número de estouro de caixa eletrônica. Isso devido ao trabalho da Polícia, porque as instituições financeiras que têm a responsabilidade lá com o seu caixa, com o seu ponto de comércio, que é o sistema bancário hoje, eles têm que ter lá câmeras, têm que ter segurança, até para proteger, inclusive, os clientes. Mas a Polícia Militar do Piauí, nós fazemos, inclusive, uma operação sistemática entre o dia 25 e o dia 10 de cada mês, em todo o estado do Piauí, em regime de plantão, exatamente visando a indibir esse tipo de assalto a bancos e a caixa eletrônica. Nós tivemos este ano dois assaltos a banco, um em Curimatá e outro em São Miguel do Tapuio, certo? De Curimatá com aquele desfecho que dificilmente os bandidos daquela região, essas pessoas cometem crime daquela forma violenta, dificilmente eles adentrarão ao nosso estado mais uma vez, durante um período de tempo aí, acredito. E tivemos um assalto em São Miguel do Tapuio, que está sob acompanhamento da Polícia Civil, já bem esclarecido das pessoas que cometeram aquele tipo de assalto e que deverão estar sendo presas. Esse tipo de ocorrência, embora assuste a população, certo? Essa responsabilidade, certamente, ela tem que ter dividida entre, não só os órgãos de segurança pública, mas as pessoas que têm a responsabilidade, as instituições financeiras. Porque não botam porta giratória, muitas vezes, não tem segurança, não tem câmbio, não tem nenhum requisito, inclusive, que a lei prevê para se estabelecer um caixa eletrônico de determinados pontos. A polícia já tem uma noção se essa quadrilha tem atuação em outros municípios aqui do estado, se é de fora do estado, se é daqui? Não, na verdade, anos atrás, 10, 15 anos atrás, todo esse tipo de quadrilha era de fora do nosso estado. Hoje, nós já temos foco no nosso estado atuando nessa questão de estoura caixa eletrônica e a banco, dentro do nosso estado. Essa informação, ela está com serviço de inteligência da Polícia Civil e eu acredito que, em breve, a gente deve estar divulgando aí as pessoas que fiquem cometer esse crime. Comandante, nós estamos perto do processo de eleições. Como é que a Polícia Militar está se preparando para oferecer a segurança que o eleitor precisará nesse período? Na verdade, nós já estamos atuando fortemente. O período eleitoral, ele foi diminuído, foi encurtado 45 dias apenas, então ele é intenso no interior do estado, principalmente com acirramentos de ânimos entre as partes. Em vários municípios, nós já colocamos, já deslocamos o policiamento para lá, coordenador de área, a exemplo de Paulistana, de Fronteiras, de vários outros municípios, de Esperantina, de vários outros municípios, onde nós já deslocamos oficiais superiores para coordenar o policiamento naquela região. A estrutura que nós estamos trabalhando na Polícia Militar, nesse último ano e seis meses, com deslocamento de mais policiais para o interior do estado, do fortalecimento das regionais, permite, por exemplo, que em determinada região o próprio comandante tenha condições de reforçar o policiamento em determinadas cidades onde há seus ânimos. Mas nós temos um plano eleitoral realizado junto com o TRE, que cinco dias antes das eleições, todas as cidades do Piauí receberam reforço de deslocamento de tropa, inclusive, já oficializada, já ao governador do estado, que já autorizou, inclusive, o deslocamento dos policiais militares. Estamos trabalhando apenas para oferecer à população a segurança do pleito e dar o direito para as pessoas exercer a plena democracia. Tá certo. Eu queria agradecer ao senhor pela presença aqui no Jornal do Piauí. Muito obrigado, comandante da Polícia Militar, coronel Carlos Augusto. Obrigado pela presença. Eu que agradeço.